A documentação completa envolvendo a obra da estação de tratamento de esgoto foi enviada à Câmara pelo Executivo e deve ser analisada pelas comissões de obras e fiscalização e controle. O vereador Marquinhos Souza, que é líder do governo aqui na casa, comenta sobre essa discussão. Os documentos foram encaminhados aqui para a Câmara Municipal atendendo uma solicitação, tanto da comissão de obras quanto da comissão de fiscalização e controle. Nós temos ainda que sentar com a mesa diretora dessa casa para ver a possibilidade de uma união dessas comissões para que ambas analisem essa documentação. É uma documentação muito vasta, com muitas informações. São informações desde o início da discussão da contratação do projeto para que se pudesse pleitear esse recurso junto ao Ministério da Cidade e é algo que deva ser tratado com muito carinho e será de bastante trabalho, porque são muitas páginas aí. Então, esse documento vem tendo em vista que tem uma solicitação de uma comissão de inquérito dentro dessa casa e aquela documentação que iria se conseguir com a comissão especial de inquérito já foi antecipada e veio para essa casa para que seja feita essa análise. Então, provavelmente, vai sentar as duas comissões para poder dar a deliberação de como serão os trabalhos.